Ei! Resolve o som e mexe! Venha com a Polly! Polly! Exatamente 15 metros de bandeirolas de decoração! Assim tá bom, mãe? A gente tem que ir pra ver o filme novo das Garotas Gibson! Perfeito, meninas! Então, o Percy vai gostar muito de saber que ajudou na arrumação. Tem certeza que não quer ficar? Qual é, mãe? O Austin Summers disse que vinha. O Austin Summers. E eu não quero que o cara mais legal da escola me veja com a minha irmãzinha. Deve ser o Austin! Cara, chegar na hora é tão legal! A entrega do pessoal da festança do Larry de Littleton. Espera, cadê o caminhão do fliperama? Ó, o fliperama tá fora de serviço. Acontece que você precisava de muitas tomadas pra conectar tantos jogos e o Larry não pensou nisso. Pra compensar, a gente trouxe o pacote unicórnio completo com castelo inflado e uma pinhata combinado. Pinhata de unicórnio! Coisas que as menininhas acham legais? Vão me ridicularizar e envergonhar. Vão me dar algum apelido ridículo que vai levar anos pra ser esquecido. Tipo, Piercy Unicorino Pinhaterson. Cê não vai querer? Ah, não, não, não. Queremos sim. Essa festa vai estar cheia de adolescentes selvagens. Ah, unicórnio é melhor do que nada. Unicórnio minindignindim. Ah, leve isso, Polly. Eu vou mostrar onde colocar o castelo inflável. Ah, eu amo unicórnios! A gente podia ficar. É uma oportunidade pra estudar de perto a física da destruição da pinhata. Sem chance. Nenhum castelo inflável ou uma pinhata de unicórnio podem deixar o aniversário do Piercy divertido de novo. Pelo menos, não como eram antes. Quando a gente era pequeno, os aniversários do Piercy eram incríveis. Vroom! Piercy! Vroom! 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 Mas aí ele teve que crescer e virar um adolescente chato. Feliz aniversário de 13 anos! Polly, vamos brincar? Vroom! Vroom! Oh! Desculpa. Eu quebrei seu carrinho preferido. Brinquedos são pra crianças. Eu sou um adolescente, Polly. Não uma criança como você. É melhor a gente ir embora. Desculpa, Polly. Eu tô testando esse jogo do rabo do unicórnio que o cara da entrega trouxe. Ah, e não esqueça de dar o seu presente para o Piercy antes de sair. É claro, pai. Eu só preciso ir buscar. Pierce, toma o seu presente. Presente? Um cupom de abraço grátis? É. Pra quando precisar de um abraço de irmã, eu vou estar aqui. Ah, valeu. Talvez depois. Austin Summers! Ah, tá. São só vocês. Aquilo é um castelo inflável? Demais! É, tipo, irônico. É, pois é. Castelos irônicos são os melhores tipos de pula-pula. O Austin deve estar atrasado. Ah, não! A gente tem que ir logo, se quiserem ver os trailers e comprar doces. Por que comprar doces normais se podemos nos encher de doces gigantes de graça? Encolher pra comer marshmallows gigantes? Lila, você é um gênio! Vai, Pocket! Pasta de amendoim e chocolate. Química perfeita. Mas onde está a pinhata? Ah, não! Meu pai! Se esconde! Ah, ela tá ali. Depois que o seu pai sair da cozinha, nós podemos crescer e... Enchendo a pinhata! Enchendo a pinhata! Bom, isso é um problema. Tudo bem, Piercy. O Austin só deve estar meio atrasado. Parece o pula-pula. Com base em todas as festas que eu já fui, e sério mesmo, foram muitas. O pula-pula vem sempre antes da hora de quebrar a pinhata, meninas! Hora de quebrar a pinhata? Ah! Temos que sair daqui agora! Esses adolescentes vão bater com raquetes, bastões e qualquer outro objeto que induza trauma por força bruta pra poder quebrar a pinhata em que estamos! Vamos ser esmagadas feito formigas! Nós vamos ficar bem. A Lila disse que a hora de quebrar a pinhata é depois do pula-pula. Temos tempo de sobra pra fechar. Ah! 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 Ah, não! Rápido, amor! Precisamos manter esses adolescentes entretidos antes que nos massacre. É? Então é hora de quebrar a pinhata! Vamos pendurar isso lá na sala. Se prepara, pinhatinha! Ei! Eu tô vendo uma luz! Acho que podemos fugir pelo nariz! Conseguimos subir! Vamos dar uma olhada! Ah! Com base na nossa posição relativa, o melhor caminho seria pular do nariz da pinhata, descer pela lareira, entrar debaixo da mesa do centro e fugir para a cozinha antes que alguém nos veja! Boa ideia, Shani! Mas como assim... Bom, não foi tão ruim assim. Oh! Lila! Que foi? Eu não posso mascar um pouco de chiclete? Tá afim? É isso! Chiclete! Podemos usar isso como paraquedas infláveis! Uau! Temos uma abertura! A gente tem que sair agora! Quando esses adolescentes começarem a atacar, seremos pisoteadas ou sei lá! Aí, meninas! Vocês vêm? Isso! Ai, não! Shani! Nós temos que sair agora! Não se preocupem, meninas! Só precisamos pular com paraquedas e vamos estar seguras rapidinho! Vai, Pocket Chiclete! Vai, Super Chiclete da Lila e da Shani! Vamos! Coi! Eeeeee! Hahaha! Ah! пер intensive! Ah, não! Que brutalidade! Seu viu... Olha isso! A chuva já passou. Todos pra fora. Aí, agora assiste. Vamos lá, galera. Eu já vou, mãe. Ah, cara. Efeito colateral da pinhata. Esse sim foi bem divertido. Foi mesmo. Vem cá, Pierce. Hora dos presentes. Já vou, pai. Ah, não. O presente. Ah, não. O meu presente. Eu preciso consertar isso. Vai, Super. Ei, Polly. Lembra de nós? Vocês podem ir ao cinema. Eu tenho que fazer um presente pro Pierce. Irá um filme das Garotas Y. Quando você vai fazer alguma coisa aqui? Não mesmo. Ei, eu não posso perder isso. Vai, Super. Eu vou mais alto que você. Vai, Super. Presente. Oh, Pierce. Você esqueceu de abrir um dos presentes. Ah, que estranho. Eu não me lembro de ter visto esse aí. Um chaveiro. Feliz aniversário, irmãozão. Esse é o presente de verdade. Aquele outro foi só um aquecimento. Como você? Eu sei que você adorava o carrinho quando a gente era pequeno. Mas eu achei que era a forma adulta de 17 anos de ter um carrinho. Oh, isso foi muito legal, Polly. Obrigado. É cedo demais pra usar esse cupom? Ah, não. Esse vai ser de graça. Desculpa por termos perdido o filme. Não tem problema. A gente vai ter muito tempo pra assistir as aventuras das Garotas Y. Mas elas não chegam nem perto da aventura que tivemos hoje. E aí? A festa do Pierce é aqui? Austin Summers! Você veio! Foi mal pelo atraso, Pierce, meu brother. Eu fiquei preso no trânsito porque fui buscar uma amiga que tava na cidade. Essa é a... É ela! Sky Brown! E aí, tudo bem? Você é a melhor skatista. E a melhor surfista. Seu frontside 540 foi matematicamente incrível. Eu já vi todos os seus vídeos. Você arrebenta! Valeu. Você deve ser o Pierce. Feliz aniversário, cara. Aquilo é mesmo um castelo pula-pula de unicórnio? É, foi mal. É só que o fliperama tava quebrado e... Que demais! O Austin adora unicórnios. Ele é viciado neles. É, olha isso. E aí? Você quer pular? Que nas grandes aventuras Garotas radicais Podemos sempre mais pequenas Grandes aventuras Vamos conquistar o mundo Juntas nós podemos tudo Pois ser crianças My Pocket! O que nem sou? A melhor surfista É, olha isso aí Você quer pular? A melhor surfista Eu sempre me mando